Mensalmente, o Santo Padre indica ao Apostolado da Oração, iniciativa seguida por mais de 50 milhões de pessoas, as intenções que ele tem em suas orações e convida todos os católicos a unirem suas orações às dele. Para o mês de novembro, as intenções de orações do Santo Padre são rezar pelo clero e pela vocação e missão da Igreja. Como intenção geral para este mês, o Papa pede orações para que os bispos, os sacerdotes e todos os ministros do Evangelho, deem um testemunho corajoso de fidelidade ao Senhor crucificado e ressuscitado. O Pontífice tem também cada mês uma intenção missionária. A intenção missionária para o mês de novembro é para que a Igreja peregrina sobre a terra resplandeça como luz das nações.